Tricky question, porque há muito para falar nesse assunto da singularidade. Desde a automatização, desde o technological unemployment, que é uma coisa que está a acontecer hoje em dia, a substituição do mercado de trabalho por automatismos, e que no fundo sempre aconteceu, desde a revolução industrial. Portanto, isso está sempre a acontecer. E nós temos de enfrentar essa realidade. É uma nova realidade que vai continuar a acontecer, vamos continuar a ver cada vez mais... Eu estou a tentar quebrar a tua questão em várias partes, porque acho que a singularidade, por si, é uma questão que se parte em muitos bocados. Acho que as próprias economias vão caminhar este caminho, esta estrada do automatismo vai continuar a crescer e a crescer e a crescer e a comer os trabalhos, desde aquele que é mais manual e mais repetitivo, até, eventualmente, aqueles que são menos, muito menos manuais e muito mais intelectuais. E já estamos a ver isso. Portanto, se há uns anos preocupávamos com as pessoas das portagens, que deixaram de existir praticamente, porque agora são totalmente automáticas, e há poucos anos preocupávamos com as caixas automáticas nos supermercados, ou com, não sei, com a... Diz-me que tu, ou outro automatismo, e isto é imensos. Portanto, os bancos, que agora é o e-banking, não é? Portanto, eu já não vou nunca a uma caixa geral de depósitos, nem a outro banco. Não vou lá para praticamente nada. Eu faço tudo no meu... Se isto, cada vez mais, está a comer trabalhos, posições de mercado que são cada vez mais racionais, vamos lhe chamar assim as racionais de um lado, as manuais do outro, se cada vez mais há de haver ali uma altura em que vão apenas haver trabalhos cada vez mais racionais. Portanto, se estes trabalhos estão todos comidos, não há trabalho. Isso, mais uma vez, tem um impacto na educação, mas tem também um impacto na própria governação dos países, que têm de apostar muito rapidamente na requalificação. Portanto, há pessoas que vão acabar por ficar para trás e têm de ser requalificadas para irem para a frente deste threshold, desta margem do automatismo. Portanto, tem de ser uma requalificação, acho que é um ponto fundamental dos Estados nesta nova economia de automatismos. Mas à medida que se vai aproximando cada vez mais, cada vez mais, os perigos vão sendo... Perigos? Entraspos. Não são perigos. Já lá vamos. Vão sendo cada vez mais apertados, porque já começamos a ver máquinas a substituir o trabalho de médicos. Eu posso mostrar alguns vídeos completamente impressionantes de uma máquina a suturar... Está no YouTube. De uma máquina a suturar uma uva. Na perfeição. Uma uva. Uma casca de uma uva. Portanto, isto é muito complicado fazer isto. O médico é muito complicado fazer isto. E uma máquina faz isto na perfeição. Portanto, estamos a falar de um trabalho que é altamente racional. É o trabalho de um médico. Já estamos numa época em que há softwares que substituem parte do trabalho de um advogado. Porque ajudam a ler contratos, a ler processos. Os próprios... A própria Wikileaks. Quando houve aquele escândalo, ainda há pouco tempo, do Panama Papers, não é? Eram tantos documentos, vamos falar de milhões, de milhares de documentos, que era quase impossível conseguir ler aquilo tudo e ligar os conceitos de um lado ao outro. Já há automatismos a fazer isso. Aliás, foi largamente algum software que ajudou uma série de jornalistas a conseguir extrair dali a informação. Portanto, e já estamos agora aqui a chegar mesmo aos trabalhos muito racionais. Portanto, o que é que vai acontecer quando encontramos a singularidade? A singularidade certamente não está aqui. A singularidade está aqui à frente. Mas antes, muito antes da singularidade, já vamos estar a atingir um nível de automatismo que já é ameaçador. Já é ameaçador para a maior parte das pessoas da sociedade. Porque estamos a falar de blue-collar e white-collar works. Portanto, é gente muito qualificada. E aí a requalificação começa a tornar-se cada vez mais complicada. No entanto, não vamos causar pânico. Não é necessário, porque da mesma forma que este automatismo está a causar um desemprego tecnológico, que é assim que se chama, ele também está a gerar lucros, está a gerar receitas. E essas receitas podem ser taxadas. Podem ser, podem contribuir de volta para os países. E há algumas ideias que já começam a brotar e já estão em experimentação, inclusive em vários países, que são muito interessantes e que vão ao encontro deste problema. Como, por exemplo, basic income, universal basic income, que é ter um salário, vamos lhe chamar um salário, como é um salário, é simplesmente uma bolsa de dinheiro que é básica e é dada a todos os cidadãos. É um conceito muito interessante e que vai, de certa forma, resolver isto. Não resolve tudo porque há um problema que é gerado com estes automatismos, que é os donos do dinheiro vão ficar cada vez mais concentrados, porque são os donos das máquinas. Portanto, temos aqui um capitalismo versão 3.0 que poderá ter um problema ou não. vai depender da forma como os estados encararem essa receita e essas empresas, porque podem simplesmente taxar mais e dar de volta aos cidadãos e as pessoas não fazem nada, não é? Porque podemos utopicamente viver numa sociedade comunista em que vivemos em luxo, em que toda a gente está a viver em luxo, não é? vivemos todos os dias em harmonia uns com os outros, temos trabalhos para nos manter ocupados, mas não é realmente necessário e temos tudo o que precisamos. Pode ser, pode ser um indicador, um futuro sem trabalho. É possível, ok? Começaste por fazer uma pergunta que é a pergunta da singularidade, que é uma pergunta muito mais complicada. Portanto, o que nós falámos até agora é apenas o caminho até à singularidade, porque isto são automatismos, mas não quer dizer que seja inteligência artificial. Portanto, isto tem as suas ameaças para si. Muitas destas coisas já envolvem inteligência artificial e, à medida que vão se aproximando dos empregos mais literados, mais racionais, eles vão tendo, naturalmente, mais inteligência artificial, porque nós somos seres racionais e inteligentes. Portanto, para automatizarem as nossas tarefas do dia a dia, é natural que seja necessária uma capacidade racional muito grande e equivalente àquela dos seres humanos. Eu espero que não aconteça de um momento para o outro, porque a singularidade é aquele evento que pode mudar isso. Portanto, se não acontecer de um momento para o outro, vai dar tempo às sociedades para se adaptarem. Portanto, vai haver um economista, ou dois, ou mil, que vão olhar para estes problemas e encontrar essa fórmula que transforma as cinco pessoas que perderam potencialmente o seu emprego por causa de um automatismo e cobrar uma taxa equivalente a essas cinco pessoas, possivelmente não vai ser desta forma, porque senão não compensava, se calhar, a empresa, mas transformar essa receita em universal income dentro do Estado. Há muita discussão à volta disso, porque não é assim tão simples, e um mundo sem emprego também pode ser um mundo complicado para os seres humanos, não é? Portanto, um mundo sem vocação, um mundo sem motivação, é um mundo de pressões. Se calhar os únicos que iam ter emprego iam ser os psiquiatras e os psicólogos, se calhar não queremos esse mundo. Portanto, estas componentes todas têm de ser tidas em conta. Eu acho que, à medida que nos aproximamos desses automatismos, estamos a fazer acrescentos de inteligência nas máquinas e nos computadores e nos softwares, possivelmente já estamos a falar de inteligência artificial, certamente estamos a falar de inteligência artificial quando nos aproximamos de tarefas que são naturalmente humanas e que precisam mesmo desse tipo de raciocínio. Agora, este automatismo, mesmo de capacidade humana, não é uma singularidade, mas pode ser ameaçador do seu modo. Mas não é uma singularidade, mas vai à mesma tirar empregos. Portanto, se acontecer alguém que é uma máquina que é extremamente capaz de fazer o trabalho de um advogado, mas nada mais, não consideraria isto uma singularidade, mas é igualmente ameaçador. Portanto, isto é uma temática, está fechado. Agora, há outra temática, que é a temática da singularidade. E eu acho que essa temática está muito em aberto. Portanto, fala-se muito disso. Há, como disseste, e bem, muitos advocates do terror que isso pode trazer. Há perigos, admito, há perigos inerentes à criação de uma entidade que seja racionalmente superior aos seres humanos. E basta fazer uma ou duas analogias para perceber esses perigos. Portanto, da mesma forma que eu olho para o meu gato e percebo o nível de inteligência que ele tem, uma singularidade poderia olhar para nós dessa forma. Portanto, é preciso sair daquela casca egocêntrica que nós temos, que está embutida em nós, e perceber que somos apenas humanos, ok? Somos apenas estes seres que têm estas limitações e somos capazes de inventar coisas que sejam mais inteligentes. Se isso acontecer, é bom que aconteça num ambiente controlado, naturalmente. Portanto, que, embora seja mais inteligente, esteja dentro do nosso controle e possa fazer coisas em nosso favor. Porque, se não, não sei qual é o nível de catástrofe que isto pode atingir. Vamos esperar pelo melhor.